Vamos contar um fato acontecido Pois ela tinha um filho que amava Mas ele estava na permissão Ela passava só nos profundos Mas não queria partir desse mundo Sem ver seu filho ter a salvação Seu filho dando mal testemunho E sua mãe lhe aconselhando Porque sabia que um certo dia Com ele não podia estar falando Este rapaz não obedecia Tudo que ela tinha pedido Um certo dia chegando em casa Uma surpresa que não esperava Sua mãesinha tinha morrido Ficou tão triste e pôs a chorar Lembrando tudo que ela falou Aquela mãe que lhe aconselhava Certo então pra sempre Deus levou Esta mãezinha parte morando Pedindo a Deus sua compaixão Com seus clamores Deus tinha ouvido Este rapaz muito arrependido Aceitou Jesus ao lado do caixão